Lisboa 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 Fica às vezes à moeda Se o seu amor, amor não lhe oferecer Lisboa Quando desce uma colinha Para namorar com ele toda sem feita Lisboa Veste a saia de varinha Para ouvir os piropos que ele deita Chama-lhe o marieiro Fala-lhe na rua E sente ciúmes dos olhos Da lua Chama-lhe o marieiro Sem rumo nem vota Sempre atrás das asas de alguma Gaivota Ele numa onda Ora bem Tu cantas muito bem Obrigada Tens uma voz muitíssimo afinada O que me apetece perguntar-te E o que me apetece perguntar a qualquer pessoa que vem aqui Que canta um género muito específico É se canta outra coisa Gostas de cantar outras coisas? Canto fado, canto baladas, canto tudo um pouco Cantas tudo um pouco Ok, gostei Obrigada Eu vou lhe dizer uma coisa, parecia que estava a ouvir um disco Em bom Gostei muito do que você fez Uma bela marxinha Obrigada Está a ver como gostou para a aventura? Não parecia muito Não parecia, mas de repente Curiosamente também me pareceu um disco Mas um disco antigo E é muito engraçado De repente ela é transportante para um filme português dos anos 50, 60 Porque a tua voz tem um cunho antigo daquelas senhoras que cantavam assim E que eu gosto particularmente Não é aquela... Abra boca e aqui vai disto Não, tem alguma contenção muito antiga Algum charme até Gostei Tem alguma coisa vintage É, vintage Bastante vintage E fez-me sorrir imenso Portanto, muito obrigada 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 E agora vou continuar no mesmo registro que estava também Assim já é um pouco o registro da palhacito Não confundir as coisas Realmente Cantas muito bem Trazes uma alegria Trazeste aqui uma alegria Incrível Acho que De facto Tens uma Uma área muito específica E Obviamente gostava de ouvir cantar mais coisas Não temos essas oportunidades sempre E a questão é que a gente procura também um bocadinho mais Além do cantar bem De qualquer maneira vamos decidir aqui E passamos a decisão Sara, para mim é um sim Obrigada Agora já está um sim Agora faltam três Não, não, faltam dois sims Dois sims também Para mim é um sim, claro que sim Obrigada 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 Mais um passo. Agora vamos ver o que é que vai ser daqui para frente.